Os postos de saúde estão disponibilizando a vacina contra o H1N1, então se você pertence ao grupo de risco e ainda não tomou a sua dose, procure o posto de saúde mais próximo. Pertence ao grupo de risco, trabalhador da saúde, crianças a partir dos seis meses e menores de seis anos, mulheres com até 45 dias após o parto, povos indígenas, professores da rede pública e privada, idosos, funcionários do sistema prisional, jovens sob medida socioeducativa e profissionais das forças da segurança. As vacinações vão estar disponíveis até o dia 30 desse mês. Dessa data em diante, se sobrarem doses, serão oferecidas para o restante da população.